E aí, tenta copiar, mas copia de ver, que tá no toque ele mesmo, DJ Will Best. Tchau, 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 tchau. Tenho medo do amor, não sei do que ele é capaz, tenho medo do amor, não sei do que ele é capaz, já fui um bobo, otário, não se declara demais. Já fui um bobo, otário, não se declara demais. Já fui um bobo, otário, não se declara demais. Eu tô de se apegar e leva a te vir pra caralho. Eu tô de se apegar e leva a te vir pra caralho. É bastante vir pra caralho. Trava na pica, trava na pica, trava na pica. Ela trava na pica, ela trava na pica. Ela trava na pica, ela trava na pica. Ela trava na pica, ela trava na pica, ela trava na pica. Tchau, tchau.